Nós trabalhamos para pessoas. Eu não trabalho nem para a polícia, nem para o bandido, nem para nada. Trabalhamos para pessoas. E se nós vemos que realmente as provas são inconsistentes, nós vamos trabalhar para provar que a polícia errou. Você trabalha em conjunto com o advogado. Exatamente. Ou direto para a família, a família apresenta ação. Mas às vezes, Vilela, você leva um trabalho muito bem feito e o promotor vê que aquela acusação que ele fez não tem fundamento técnico nem científico para poder determinar que essa pessoa é culpada. O primeiro que ela faz é assim, pergunta, ah, mas o senhor cobrou pelo laudo, como se eu estivesse vendendo o laudo. Entende? Então, essa é a defesa de muito promotor para poder tentar justificar a besteira que fez dentro do processo, privando um inocente de liberdade. porque o juiz analisa o que a polícia e a perícia fazem, passa para o Ministério Público e o que chega para ele já é fato. Entendi, claro. Ele não vai ir. Então ele não tem culpa de condenar. Não vai na cena do crime. Não, ele não é perito, né? O juiz é. O fiscal da lei é o promotor. Ele acredita no que chega para ele, né? Exatamente. Se chega uma coisa já contaminada ou errada, ele vai julgar em cima disso. Ele vai dar a sentença, né? De acordo com as poucas provas que tem ali, com o vencimento dele. Se uma testemunha fala, não, foi fulano que roubou, que matou, só tem essa prova, só tem essa prova. Tá, condenado. E não é assim que funciona, né? Se você... Se eu te contasse os casos, você ia ficar revoltado. Tem muitos. Mas eu vou te contar um caso típico que nós pegamos de um senhor que trabalhava cortando lenha em... Que cidade é? São Miguel Arcângel. São Miguel Arcângel. Um senhor humilde. Que namorava com uma japonesa, foi para o Japão, voltou, trouxe o filho, a japonesa voltou depois, separaram, depois de 13 anos, essa japonesa foi encontrada morta, com facada nos olhos, no pescoço, no mato, pedrada na cabeça. E aí, ele justo foi lá e falou assim, ó, o que está acontecendo? Foi fazer uma denúncia porque roubaram uma maquinária dele. Foi na delegacia e falaram, ó, não, tem um homicídio aí. Ah, o que aconteceu? Uma mulher assim foi encontrada. Ele falou, uma mulher assim, uma japonesa. Ah, vou ver. Foi de curioso. Quando olhou de longe e viu que era a ex-mulher dele, falou, não, essa é a fulana. Falou assim, é a fulana? Como você consegue ver de tão longe que ela? Então foi você. Vamos para a delegacia. Aí apareceu uma testemunha, Vilena, que falou que viu quatro indivíduos arrastar a mulher para dentro de um mato. E a mulher gritava, me solta, me solta, por que estão fazendo isso aí? E ela estava descendo, após ter saído da festa do vinho, ou seja, ela já estava vindo mamada, viu que estava arrastando a mulher, para ela não ser pega pelos indivíduos, correu para se esconder numa árvore e ficou olhando tudo, com um celular na mão. Olhando, não gravou, não fez nada. E aí ela foi depor e falou que ela viu que quem matou, junto com outros três indivíduos, foi o ex-marido. A justiça perguntou, mas como você sabe? Porque eu vi ele, eu me escondi numa árvore em tal lugar e eu vi o cabelo dele, porque ele ficou embaixo de um poste de iluminação pública e eu vi que era ele porque ele tinha o cabelo ruim, inclusive ele estava de boné. Esse é o depoimento da testemunha protegida. Condenaram ele, mandaram para cá. Não, foi a júri. Foi a júri. Aí ficou três anos preso. Ficou três anos preso. Foi a júri e o júri o absorveu. Por quê? Porque acharam um absurdo, porque todo mundo conhecia um senhor tranquilo, um trabalhador. Aí o Ministério Público, sabendo do erro que cometeu, foi e recorreu e novamente suspenderam esse júri. Ele ficou novamente numa condição frágil de voltar à cadeia por um crime que não cometeu e aí ele nos contratou. Então o que ele fez? Ele me contratou a mim e eu coloquei todos os advogados da minha empresa. Fomos em oito para defendê-lo, porque nós fizemos todo o trabalho. Fomos até o local, ele lá, e a distância que ela viu, o meu cliente da árvore, era de oitenta e três metros embaixo do poste. Oitenta e três metros. A justiça estava feliz. De repente, quando chegou a hora dela de pôr no segundo júri, sumiu. O que o policial que fez toda a investigação procedeu a fazer para poder prejudicar? O policial, porque está tudo dentro dos autos, ameaçou um empresário de que se ele não fosse lá no local para falar que foi ele que matou a mulher, ele o perseguiria utilizando a máquina pública para mandá-lo para a cadeia e acabar com a vida dele. O empresário falou assim, então tá, então eu vou como testemunha protegida. Ele foi lá, estávamos no júri, efetuando a defesa e de repente o juiz fala assim, já, testemunha protegida, pode falar. Fala assim, o que eu quero falar é que eu quero ir aí, mostrar a minha cara, falar quem eu sou e contar a verdade. Eu fui ameaçado para estar aqui. Aí, é, é que a Rosângela gosta de contar a piada, o final da piada. Ele preparando tudo e você já vai, todo o final. Todo o ambiente, todo mundo imaginando, os joelhos, ela vai, quando o final da piada. Aí, ele chega lá e fala assim, olha, tira as luvas, óculos, boné, capuz, estava protegido. Como se chama? É, estava com medo mesmo. E vai me interromper ou não? Não. Ih, o casal, olha, garoto. Ó, vai ter um crime aqui, mais uma mãozinha ali. E aí, ele fala assim, ele tira tudo e fala, excelência, eu fui ameaçado por esse policial e apontou para o policial que estava lá. Para mentir de que realmente o senhor fulano de X era culpado, mas ele não é culpado. Porque a mulher que falou tudo isso aí, ela inventou, por isso que ela foi embora daqui da cidade. Nossa. E nós logramos tirar ele depois de três anos. E proteger ele depois, e para proteger? Não, não, não. Porque o policial ameaçou ele. Aí nós pegamos outro caso com o mesmo policial que também coajou testemunhas para prejudicar o irmão de um grande empresário com a finalidade de... Olha só. É. Entende? Então, é complicado. É complicado. Às vezes você se depara com pessoas que deveriam estar do teu lado e fazendo um trabalho para você ter segurança, tranquilidade. E não vai. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti